Olá, meus amores! Olha eu aí em ritmo de carnaval! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo uma mesinha temática, que eu não preciso dizer qual é o tema, né? Que, claro, é sobre o carnaval. E pra você, que vai receber os parentes em casa, fazer uma mesinha assim vai ser muito legal. Deixar a casa já no ritmo, né? No tema, decorar a mesinha para um lanche da tarde, para um almoço, para um petisco. Eu, particularmente, não curto o carnaval, mas gosto muito de estar reunindo a família à mesa sempre, né? Não podemos perder a oportunidade nunca de estar reunindo a família à mesa e sempre com um tema. Tendo um tema, então, melhor ainda. Amo mesas temáticas e resolvi fazer essa mesinha para te inspirar. Estou te explicando tudo, como que a gente pode estar montando uma mesinha com esse tema de carnaval. Mas antes de te mostrar a mesa, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para que você receba todas as notificações, todos os vídeos que eu vou estar postando no canal uma vez por semana. Tem sempre um vídeo novo. E compartilhe e comente muito aqui embaixo, porque é isso que eu tiro como termômetro. Eu vou saber se você está gostando do meu conteúdo ou não, o que você deseja ver aqui no canal. E isso me ajuda no meu trabalho, ok? Então, vamos lá ver essa mesinha? E assim ficou a nossa mesa temática de carnaval. Estou mostrando aqui, ó, de uma maneira geral. E vou estar te mostrando aqui os detalhes. Como eu fiz esse arranjo? Essas máscaras aqui, ó, é da minha parceira Loja Madalena Decor, os colares também e o leque também. É tudo da Loja Madalena Decor, que está em uma parceria com a Marli Mesa Posta. Vou estar explicando aqui como eu fiz esse arranjo. Olha, vou te mostrar aqui desse lado aqui, porque essa parte não vai aparecer. A ideia é que fique no canto da mesa. Tem um suplá aqui. Isso aqui é um livro caixa que eu coloquei para dar altura. É um livro pequeno para dar altura nessa máscara, que é a mais bonita. Então, eu quis botar a minha evidência. Aqui é um medalhão de madeira que eu cobri com essa renda dourada. Você pode ver que eu não cortei as fitinhas, porque a pessoa pode aproveitar, né, para poder estar usando. Desse lado eu coloquei esse leque, né, tudo que a gente usa no carnaval. São itens também que a gente usa. Aqui eu coloquei já esse leque. Que esse eu ganhei de uma amiga. Coloquei o colar branco aqui por cima, tampando o livro caixa. E ia sobressair mais, né, as máscaras. E peguei esse colar colorido e coloquei ele meio que caído aqui na mesa. Usei esse jogo americano, amarelo clarinho. O prato branco, sempre muito versátil, né, vai em todas as mesas. Isso é uma compra inteligente que você faz, se você está começando o seu enxoval agora. Coloquei o garfo e a faca, né, os taleres dourados. Coloquei o guardanapo verde em formato de leque. Fui dobrando, né, uma dobra para um lado, outra para o outro. Peguei uma rendinha vinho e dei um lacinho. E a taça branca. Com suco ou refrigerante. Você pode estar trocando aí por uma tulipa, se você for tomar uma cerveja. Aí você bota de acordo. Agora, observando essa mesa, vocês viram que, apesar de ser uma mesa com o tema de carnaval, ela não está com as cores tudo misturadas e de uma maneira, assim, que não combina nada com nada. A mesa, gente, sempre tem que ter harmonia. Então, você pode ver, olha, tem o colar branco e o prato é branco. O leque verde e o guardanapo verde. O lacinho do guardanapo é vinho. E nós temos a máscara vinho. O dourado dos taleres. Está de acordo com o dourado da máscara. Ok? Então, tudo aqui está em harmonia. Não está aquela mesa que, por ser de carnaval, vamos jogar cor e nada combina com nada. Não pode ser assim. A mesa, ela tem que estar assim. Quando a pessoa chega, aos olhos da pessoa não está uma poluição visual. Está algo harmonioso. E é o que eu procurei fazer nessa mesa. Espero que você se inspire. Se você não curte carnaval, assim como eu, prefiro ficar em casa, com a família. Então, você reúna a família à mesa em uma mesa temática de carnaval, onde vamos ter muita alegria, risadas, uma boa comidinha ou petiscos. Não perca essa oportunidade de estar reunindo a sua família à mesa. Se você gostou, deixe o seu comentário. Para mim é muito importante eu saber o comentário de vocês. Tem gente que só passa, curte ou nem curte. Acha legal, mas não expressa aqui a sua opinião. E para mim é muito importante a sua opinião para saber se você está gostando dos conteúdos. Se você também quiser algo diferente. Uma mesa temática. Você pode estar colocando também nos comentários que eu vou ter o maior prazer em estar trazendo para você. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho. Porque uma vez por semana eu estou aqui sempre com um vídeo de mesa aposta tentando agregar para você, na sua família, a importância da mesa aposta. Compartilhe com uma amiga que vai curtir o carnaval em casa para que ela possa se inspirar também. E se você fizer alguma mesinha de carnaval, poste lá no Instagram para que eu possa ver e me marque. Tchau, um bom carnaval. Vocês possam estar se divertindo com consciência, com cuidado. Cuidado com a bebida, não vamos exagerar. Vamos passar um feriado aí tranquilo, né? E divertido. Tchau!